O que é que foi? Meu amor, você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada, Valkyria. Nada! Você quer ver alguma coisa? Eu não tô sentindo as minhas pernas, Valkyria. O que é que fizeram comigo? Por que fizeram isso comigo? Isso, Valkyria! Por que você não me contou? Por que você não me disse antes? Assunção, você não tá inválido, não, Assunção. Não tá. Eu ia te contar, meu amor. O médico me disse. Eu ia te contar quando você melhorar, se você vai ficar bom, você vai ficar boa, Assunção. Não mente pra mim, Valkyria. Não me engana. Não faz isso comigo. Você sabe que eu não gosto. Você fala a verdade. Eu quero a verdade. Eu não tô sentindo nada da cintura pra baixo, Valkyria. E burro que eu sou, meu Deus do céu. Eu pensando que fosse anestesia. Que eu tivesse paralisado por causa da anestesia. Mas eu tô morto. Assunção. Eu tô morto. Toda a cintura pra baixo. Agora, meu amor, você vai se recuperar. O médico me garante. Esse médico me matou. Esse médico me aleijou, meu Deus do céu. Por que ele acabou não comigo? Pede pra esse homem me matar, Valkyria. Por favor, pede pra me levar pra cá comigo. Meu Deus, Assunção, não diz isso. Eu prefiro mil vezes a morte, Valkyria. Você nunca viu um homem chorar na sua frente. Eu sempre falei que eu nunca ia chorar. Mas você vai ver um homem chorar, Valkyria. O que tá acontecendo? O meu marido, ele tá muito bem arrumado. Por favor, eu não sei o que eu vou fazer. Calma, calma. Eu vou analisar o médico. Valkyria. Carlos. Que bom que você prefere. Me asculpa, por favor, Carlos. Que bom que você prefere. Não é nada disso, Assunção. Você só vai se sentir um pouco mais tranquilo. Minha vida acabou, Carlos. Acabou. Olha, você tá falando isso porque não sabe o que tá acontecendo e tem todo o direito de saber. Você sofreu uma fratura na sua coluna lombar que comprimiu a sua medula e é por isso que você perdeu o movimento e a sensibilidade das suas pernas. Mas, Assunção, você foi operado logo. Foi transportado pra cá da maneira adequada. E esses são dois fatores muito importantes. Os médicos estão muito otimistas quanto à sua recuperação. Eu só quero saber uma coisa, Carlos. Eu só me interessa saber uma coisa. Eu vou voltar a andar. Só me diz isso, Assunção. Eu não tenho como te dizer isso agora. Nós vamos ter que aguardar mais um pouco até que passe esse choque medular pra sabermos qual é o grau do comprometimento. Aparentemente, a lesão não foi muito grave. Aparentemente. Entendi. E agora vamos esperar os sinais clássicos de recuperação. Uma pulseira nas pernas. Um dedo que se mexe. Alguma coisa que mostre que a sensibilidade está voltando. Se correr tudo como esperamos, é isso que vai acontecer, Assunção. Viu, Assunção? Aí quando isso acontecer, a gente já vai ter certeza que você vai voltar a andar. Se isso acontecer, se não, eu vou me tornar um inútil. Não é isso? Eu vou me tornar um inútil.